Olha aqui, pirralha. O que você acha que está fazendo comendo chocolate aqui? Meu pai que comprou. Foi seu pai que comprou, mas você deixa pra comer na sua casa. Aqui não. Eu pego comigo. O que é isso, Rafaela? Por que você está gritando com a minha filha? Calma, amor. Não é isso que você está pensando. Né, Mariana? Pai, eu pego comigo. Vem, filha. Vem pra cá. Olha aqui, você não é a mãe dela pra estar gritando com ela, tá me ouvindo? E outra coisa, ela pode comer o que ela quiser aqui em casa, porque foi eu que comprei, não você. Eu sei, Gabriel, que foi você que comprou pra ela, mas a sua filha não tem limite. Ela quer comer toda hora aqui e não é bem assim que funciona, não. Se ela quiser comer desse jeito, ela vai comer na casa dela. Você não manda aqui. Eu trouxe você pra morar comigo e você já está pensando que é dona de tudo? Não interessa. Eu não sei por que você traz essa pirralha pra aqui. É...